A sua empresa é comprometida com o meio ambiente? Diversas empresas brasileiras têm apoiado o Brasil na proteção à camada de ozônio. Estas empresas participam do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs e ajudam o país a construir um futuro sustentável. A sua empresa é uma importante parceira no alcance das metas para um futuro ambientalmente equilibrado. E o PBH quer ajudá-la a fazer a sua parte.